Música Chegamos então em mais uma questão. Olha só, tudo envolvendo interpretação, princípios, que é a minha grande aposta para a prova do Ministério Público de agora também. Ele quer saber sobre a interpretação da lei processual. Esse teste eu reputo como difícil. Esse é um teste muito difícil de ser respondido. Porque exige do candidato um grande conhecimento de hermenêutica. É muito mais um conhecimento de hermenêutica, que não é uma disciplina própria da lei processual, do processo civil. É muito mais de hermenêutica do que de processo civil. Mas ele diz o seguinte, letra A. Na interpretação da lei processual, letra A. Aplica-se sempre a máxima em clare cessate interpretatio. Que, na verdade, é na clareza, cessa a interpretação. Meus amigos, isso aqui está abandonado pela escola do ensino da hermenêutica há pelo menos uns 50 anos. Na verdade, você tem que interpretar a regra, ainda que ela seja uma regra clara, de acordo com as garantias constitucionais do processo. Então, essa nem de longe, ela está certa. A B é a que causaria dificuldade. Você teria que interpretar a lei processual de acordo com a finalidade estabelecida na lei de introdução ao código civil. Meus amigos, a lei de introdução ao código civil, ela funciona como parte geral de todas as leis. E lá tem o artigo 5º, você lembra? Que fala que a lei será até interpretada conforme seus fins sociais, conforme os seus objetivos. Essa disposição não está totalmente errada. Em princípio, eu daria meio certo para ela. Não é um teste, não está uma afirmação errada. O problema é que tem uma melhor. A letra C coloca, há incompatibilidade entre a interpretação teoleológica e a natureza pública que lhe é inerente. Pelo contrário, não há incompatibilidade alguma entre a interpretação teleológica, finalística, e a natureza pública da norma. Essa está errada. Depois a letra D. É proibido, é defeso reduzir-se a dimensão do comando normativo. Lógico que você pode reduzir. O Supremo Tribunal Federal, sempre quando ele interpreta a Constituição Federal ou algum dispositivo, ele não faz interpretações da norma de acordo com a Constituição, com ou sem redução de texto? Sem redução do sentido normativo? Então, essa também está errada. Aí está certa também. Promover-se a integração da norma processual. Se você analisar comigo o artigo 126 do CPC, você vai ver que o 126 do Código de Processo Civil diz que não havendo norma, o juiz aplicará a analogia, os costumes e os princípios gerais. De modo que essa também está certa. O problema é quando acontece isso na prova. Você tem a letra B e você tem a letra E, boas. Muito difícil. O gabarito oficial optou pela letra E. Promover-se a integração da norma processual, porque é a redação expressa do CPC. É o 126. Mas eu repito, a letra B não está errada. Não está errada. O CPC também se interpreta de acordo com a lei de introdução ao Código Civil, como qualquer norma. De modo que essa questão era uma questão brigável. Poderia ter recurso para fazer prevalecer também a letra B. Essa foi a minha questão com os senhores. A letra B e você tem 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 a letra B Obrigado.